Um novo método de filmagem, uma câmera no meu pé e outra na minha cara. Isso aqui que é um reality, fala aí galera. Uau, isso que é um reality, duas câmeras, já tem três, quatro. É o reality da família Figueiredo, cadê o sorrisão pra galera deixar o like? A gente tem uma tradição nesse canal, quem vê o dente que ganhou e não deixar o like são sete anos de atar, né? Pra quem não viu, pra quem não viu, cadê aquele sorrisão com o dente assim ó? Nossa senhora, agora eu vi hein? Quer bater uma bolinha? Então vamos bater uma bolinha até a mamãe descer, que ela vai descer já já. Hã? A gente tá um pouquinho atrasado. Vai, vamos bater a bolinha aqui ó. Ó. O papai vai dar um chutão hein? Três. Dois. Uhul. E... Chutão! Doi! Oi mamãe! Bom dia! Meu abraço! Ih cara, olha quem tá aí ó. Meu abraço! Cadê o abraço da mamãe? Meu abraço! Ai, é nós dois que ele quer. Hã? Ele quer abraçar nós dois. Nós dois, nós dois? Ai, ai, abraça, abraça. Ai, que delícia! Olha, meu amor. Beijinho, beijinho de bom dia. Cadê o beijinho de bom dia? O meu, o meu, o meu? Papai, papai! Cadê o meu? Nas costas? No bem, na bochecinha. Pegou o narizinho da sua boca. Aqui. Um. Tia, não viu? Vovó, tá curiosa pra ver o rosto do bebê? Tá? O que será que vamos ver aí, hein? Filho, o que será que a gente vai ver aí, hein? Será que vamos ver uma bebezinha bem bonitinha ou um bebezinho bem bonitinho? Ei moçada, é isso mesmo que vocês viram, ouviram. A gente vai ver hoje o baby ou a baby em 4D, é isso? Foi embora. Não sei se é ou não é, mas é 4D ou 3D. Vai ver o rosto do bebê hoje e, quizás, se não tiver com a perninha cruzada, que nem da última vez, a gente vai ver o sexo hoje. Mas aí, na hora de ver o sexo, eu não vou querer ver. Você vai querer saber o sexo ou não, se der pra ver, se as perninhas não tiverem cruzadas? Acho que as pessoas têm que comentar se eu mereço ver antes que você ou a gente tem que descobrir juntos. E eu quero descobrir só no dia, isso é fato. Agora, se ela quiser ver hoje, ela vê. Porque a sexagem a gente já fez, mas tá com a pessoa responsável pelo chá revelação que é dia 8 de maio no YouTube, nesse canal, ao vivo. E aí, deixa eu ver aqui. Obrigada. Ok, isso é pra dar sorte? É. Pra dar sorte. Não, pra poder sincronizar os pontos. Hoje eu trouxe duas, que eu sempre falo, nossa, eu fiquei com pouco take. É. Tá? Fechou bonitinho? Vamos fazer aquela forcinha assim, como você forçando o toalete? Que legal, hein? O colo fica bonitinho, fechadinho, não abre. Isso é legal, né? Ótimo, faz uma gravação. E já tá na posição de encaixe, né? Ah, mas ele ainda vai passear pra cá. Sim, mas eu digo, ele já tá na posição, né? Tá pronto pra nascer já, tá ansioso. Ah, esse aqui é o cerebelo, visto de um outro ângulo, tá? Tá. Ah, que narizinho mais lindo. Uma perninha ali, ó. Pra daentão. Vamos ver se tira, se tirar, a gente confunde. A mãozinha na cabeça. O Gael tem uma foto igualzinha a essa. Olha! Ah, e o cordão tá no olho. Você lembra que o Gael tem uma foto igualzinha a essa com a mão na cabeça? Ah, sim. Tá vendo a mão ali, Cris? Ah, sensativo. Uma na cabeça e outra do lado. Uma na cabeça e outra do olho. Que genial. A gente tenta de novo daqui a pouco, sem o cordão. É? Tá já aberto? O pau tem que dar pra fechar, né? Vai abrir lá no setinho dele, tá? Ah, lá. Cadê, cadê? Tá com o braço na frente do olho. Ah, e agora é o braço, ó. Tá dando um golpe de Karatê. Vai. Ai, meu Deus. Olha, essa imagem tá boa, olha. Tá mexendo aqui que eu tô sentindo. Ah, é? Sorrindo, sorrindo. Meu amor, é a tua cara. Ai, meu Deus. Olha a orelhinha. Olha a orelha. Meu amor, é a tua cara. Mais uma foto, pai coruja. Mais uma. Mais uma. Vamos tirando o frame por frame. Você baixou a tua cara, meu amor? Caramba. Ó, dizem que menina é mais a cara do pai. Menina? É. Dizem que menina costumam puxar mais o pai. E o menino a mãe. Tá explicado. Você falou que a bochecha é só daqui a alguns meses, porque ela não tem bochecha, ainda não formou a bochecha? É. É tipo uma carne aqui, assim, só. Vai começar a acumular gordura no último trimestre, né? Entendi. Enquanto a energia é maior, é pra formar, né? A boquinha. Olha de lado, de lado. Olha o narizinho, a boquinha. Essa parte do labial é mais pra frente, é um blocão, ó. É, é muito engraçado, porque tipo assim, eu visualizo, eu tenho algumas coisas que elas fazem com o Gael, mas... Vai limpando a imagem, fica só o rosto, gente, entendeu? Outra feição, né? É outro ser humano. É que eu nunca tinha imaginado um outro filho ou filha nossa, porque a gente se baseia muito no Gael. E apesar de ver algumas semelhanças com o Gael, dá pra perceber que é outra feição, né? Outra vida vindo aí. A cultura é boa no Photoshop, ó. É. Deixou zero bala, limpinha a imagem, ó. Tem que mandar as fotos pra ele editar quando a gente for postar no Instagram. É. Medicina não dá dinheiro. É. 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 É foda. Imagina, antigamente que as pessoas iam imaginar ver bebê assim? É. Legal de fazer sorriso pra falar. Meu drink predileto, Muscomuli. Eia senhora, cheg м 오 in casa. Oi. Cadê o nosso beijão? Cadê o beijão? Cadê o beijo no papai e na mamãe? E aí, o que você acha? Só pra situar vocês. Azul optou por não ver o sexo do bebê no exame. Já dava pra ver, mas ela optou por não ver. Ai, vai abraçar, vai abraçar. Ai, a mãozinha dele aqui. Vamos descobrir todo mundo junto. Dia 8 de maio, viu, filho? Ao vivo nesse canal. Exatamente. Você acha que é menino ou menina? Ai, beijinho. Olha a mãozinha, a mãozinha. Olha o tamanho da mãozinha. É menino ou menina? Olha os pezinhos que tava chutando a mamãe dele. Olha, abraço da mamãe. Meu Deus do céu, que delícia. Que abração, nossa senhora. Que não é como mãe? Eu acho que esse óculos vai combinar com o bebê, viu? Vamos ver. Vamos ver. Então vamos colocar o óculos. Vamos ver se vai ficar bonito. Nossa. Deixa eu ver. Deixa eu ver, olha a moça pra vovó. Deixa eu ver. Falando. Uau. Deixa eu ver. Dá um sorrisão pra vovó. Dá um sorrisão. Ah, que lindo. Moçada, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativem os sininhos. Papai. E é isso. O quê? O que ele tá falando? Ele tá te amando. Eu acho que ele quer mostrar pra você de óculos. Ah, então fecha o vídeo de óculos. Olha que lindo. Uau. Novo estilo, novo estilo. Que lindo. Já tá pronto pra fazer aquele vídeo trend de dançar assim com as calças alimentadas? Um perto de fadas. E um carpinteiro. Ah, um carpinteiro. Não sei. Eu falo uma princesa. Um carpinteiro mesmo. Eu não sei. A música é carpinteiro que eu sei. Né, bebê? Então, ó. Dá o joinha ali pro pessoal deixar o like. Cadê o joinha? Cadê o joinha? Faz assim, ó. Clim. Mostra o joinha, né? Clim. Clim. Cuidado com ele. Beijo no coração. Comentem aí últimos momentos pra vocês comentarem se é menino ou menina. Porque tá chegando o momento dia 8 ao vivo nesse canal. Oi, filho. É o Mickey. É o Mickey? É o Mickey? Bom, pra ganhar vai nascer o Mickey aí. Beijo. Falou, tchau. E até amanhã pra mais um dia aqui no Reádio da Família Figueiredo. Fui. Bom. Que incrível, que incrível. Vová, olha como eu sou lindo, vová. Mostra o final de frente. Meu amor, você tá com a cabeça bem na frente. Ai, ninguém me enlouche. Segurando o elevador. Feliz, meu amor? Eu ia ficar mais feliz. Fez mais apetite. É, falou que o Gael tá magrinho. Ele não tá abaixo do peso. Ele tá na média dos filézinhos. O Gael está maravilhoso. Queixinho igual o teu. Tem que deixar ele bem gordo agora. É, entendeu? Porque ficar com essa cara magra do pai. É, se ele for com a cara magra, vai ficar parecendo contigo. Mas tem saúde, é isso que importa.